O dia que cê deu a louca, quis a vida louca Dispensou minha boca e quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim É que as vezes nem acaba, o beijo nem compensa Que os pega é pai e o corpo até dispensa Ai que a saudade entra, ai cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar, lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar, ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar, chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá, não, não esquecerá Não, não me esquecerá É que as vezes nem acaba, o beijo nem compensa Que os pega é pai e o corpo até dispensa Ai que a saudade entra, ai cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar, bebendo você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar, ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar, chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Que nunca me esquecerá, vem comigo Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar, lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar, ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar, chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá, não, não esquecerá Não, não esquecerá Fala pra ela então No dia que cê deu a louca, quis a vida louca Desperçou minha boca, quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim Pro escuro da minha vida Você foi um só Nesse mar tão turbulento cê foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou Abamunço calco Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Pro escuro da minha vida Você foi um sol Nesse mar tão turbulento cê foi meu farol Se eu sou quem eu sou Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou Abamunço calco Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração É Guilherme Venuto e Simone Mendes Você já foi de azeiro meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Faz um detalhe e não escapou, senhor Ela se escapou com um contato diferente Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Por que ela vai responder Você tá uma mensagem Que provoca que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mas isso também acontece de outro jeito, viu? Vou contar Mais um detalhe e não escapou do seu olho Ele se esmou com um contato diferente Diz Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Simone Mendes É sucesso Brasil Obrigado meus amores Obrigado Que honra Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do patro Outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Que cá no chão, que cá no chão E tem a dançarina que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Não, olha só eu A emocionada que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Não, olha só eu Eu disse Tira o pé do chão É boiadeira E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do patro Outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Que cá no chão, que cá no chão E tem a dançarina que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Não, olha só eu A emocionada que planeja a vida Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça Boia, boia, foda Palhaça, né Nayara Ué boiadeira Ué boiadeira Ué boiadeira Ana Castela Nayara, não é verdade Não é princesa, gente A história é mais ou menos assim Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que só tem decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração conversa Bebidas noitadas Ficadas erradas O Gui Guilherme A Jacolir O preço Olho O vermelho Cê chorou O vermelho O mês inteiro Haja copo Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar Se não vou Tão ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Bebidas noitadas Ficadas erradas E aí A Jacolir O preço Olho O vermelho Cê chorou O mês inteiro A Jacolir O preço Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar Se não vou Tão ligeiro pra mim A Jacolir O preço Olho O vermelho Cê chorou O mês inteiro A Jacolir Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar Se não vou Tão ligeiro pra mim Vai piorar Demais Cê chorou O mês inteiro A Jacolir Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar Se não vou Tão ligeiro pra mim Vai piorar Demais Cê chorou Cê chorou Cê chorou Do Guilherme, Guilherme Menon Obrigado Uh! Esse encontro Não poderia deixar de existir Oi, Baldi! Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso E o quê? Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moedo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém No nível Eu só já borrei Compartil Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei Quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei Quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tá Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém No nível Só acho amor incompatível Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei Quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei Eu te juntei Quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tá Alô, meu cumpadre Natanzinho Olha, parece que eu tô no farol Olha, olha, olha Oh, Americana! Hello, Gil! Isso é Grandão Vaqueiro, menino! É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Onde tiver um desmanteiro Pode me chamar Viu que eu vou Volta, Americana, pro seu vaqueiro Vai, Grandão Vaqueiro! Conheci uma Americana Conheci uma Americana lá na Vaque já Ela falava comigo Eu não entendia nada Vai, na minha cabeça Ela só queria forroçar Não deu outra Tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Ela dizia assim Eh, oh... We might as well be lovers all the encblown Ow, oh, oh We might as well be lovers all the storm We might as well be lovers all the storm Eu conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria porrodar Não deu outra dor nenhuma, chamei pra dançar Ela dizia assim Chamou o nada Alô, grandão raqueiro, grandão raqueiro, Naldãozinho Joga a mão em cima, Rio de Janeiro Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro MF no Rio Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Ou não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Joga em cima e diz Hoje a cama vai temer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor, vai! Hoje a cama vai temer Oh, e a gente vai fazer Diz Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar pra Chama, 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 vai, 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 vai Oh, vem sentando Oh, vem jogando Oh, vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente Alô, Rio de Janeiro Joga tudo em cima e canta Canta, diz Hoje a cama vai temer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Chama, chama, vai Hoje a cama vai temer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Devagarinho, vai, vai, vai Vem jogando Vem, vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando E vem jogando Oh, oh, oh Ei! Oh, oh, oh Tchau, tchau, tchau Ha, ha Audio jungle 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 MF no Rio Vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Ou não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Joga em cima e diz Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor vai Hoje a cama vai tremer E a gente vai fazer Diz Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar pra Chama, chama, chama Vai, vai, vai Vem sentando Vem jogando Vem, vem sentando Vem, vem sentando Vem, vem sentando Vedem E... Vem, vem sentando Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente Alô Rio de Janeiro, joga tudo em cima e canta Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucuninhas pra te enlouquecer Chama, chama, vai Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucuninhas pra te enlouquecer Vem jogando Vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando E vem jogando Oh, oh, oh Ei! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ha, ha